Oi... Casado... Vocês gostaram do meu Drift, mano? Eu... eu tô bonito, cara. Essa DLC tá surpreendendo cada vez mais. Eu não esperava que eles iam colocar uma forma de dragão, igual tem nos Dark Souls aqui no Elder, né? Porque no jogo base não tinha. Mas sim, você pode se transformar numa lagartixa usando esse item aqui, coração de rocha. Muito louco, véi. Eu acho que a mais engraçada de todas é do DS3, que ele é mó magricelinha. Esse daqui até que tá estilosinho quando você olha de lado, assim, beleza, né? Então, lógico que eu não podia deixar de criar uma build com essa forma de dragão. Eu criei uma build de arcano e já tô aproveitando pra usar uma espada que eu queria muito usar, que é essa daqui, a Meteorica. A skill dela vai mó longe, ó. Inclusive dá pra usar pra fugir, cara. Se tiver sendo perseguido aqui só... E rola. Tô aqui na pontinha da pedra, ó. Duas vezes eu já tô longeão. E o engraçado é que ela escala com arcano também. Ou seja, essa build aqui, tudo casou perfeitinho. Essa espada escala com arcano. Dá pra deixar a katana escalando com arcano também. Que fica em B e dá muito dano. Dá mais dano até do que se tivesse em força ou destreza. Quando você deixa a escala pra oculto, ele fica puro dano físico. Ó, ele fica bem alto. Tem outra espada também que casou muito bem com essa build. Que eu peguei matando o boss durante o vídeo aqui. Que é essa. Mano, esse daqui combina muito, véi. Qual é a estranheza do dragão? É simplesmente os giras, mano. Devo ficar fazendo isso infinito, mano. Ainda tem a outra versão que se tu aperta o 10 kill e ataca forte... Ele manda os três, ó. Durante o vídeo eu avanço ali pra frente e acho esse boss aqui e pega essa arma. Combina muito. E escala com arcano também. Bem, é interessante que essas duas armas aqui escalam com arcano. E fora isso eu tô usando alguns encantamentos de dragão, né? Eu só tô usando os que são partes do corpo, né? Tipo, tem a mão... O rugido... A mordida, quer dizer, né? E o que eu tinha pego no último vídeo, que foi o relâmpago do Bale, né? Então, é. Ficou uma build de arcano com um pouco de fé e um pouco de força pra eu conseguir carregar a espada, né? Que o mínimo dessa daqui é 35 de força que precisa. Tem muita gente que me pergunta como que eu faço pra duplicar as armas pra elas ficarem assim. Eu vou deixar o passo a passo num comentário fixado aí, tá? Essa build aqui ficou pura força bruta, mano. Tá dando muito dano e tá muito satisfatório de usar. Então, é, mano. Viva o lifestyle de dragão, mano. Vamos continuar essa obra de arte que tá sendo aderecido o Elden e usar essa build. Magnífica. No último vídeo eu tinha feito essa área do dragão aqui toda. Foi assim que eu consegui essa forma de dragão. Aí, vocês falaram pra mim seguir pra cá. E falaram que essa área vermelha realmente é uma área separada dessa daqui que eu tô. Então, eu tenho que ir pra lá ainda. Porque essa fogueira aqui parece que tá na área vermelha, mas não tá. Tá na área azul, meio que embaixo, sabe? Isso daqui é uma passagem por cima. Então, já vamos começar indo pra cá. Melhor personagem, hein? Melhor personagem. Vamos descer aqui na cratera. Caraca, eu vou descer no centro da terra aqui, mano. Aí, a fogueira, pelo visto, vai continuar descendo ainda mais. Ó, eu tô vermelhinho assim por causa do buff. E esse talismã, ele aumenta o ataque quando a vida tá no máximo. Ó, aí fica assim, ó. Se eu tiro ele, se eu coloco. Bom, é um buff bem considerável, mano. Fissura dos caixões de pedra. Aí, já tem logo outra fogueira aqui. Será que ele tanca um hit, pelo menos? Não. Meu Deus. Tá muita força bruta esse daqui. Caraca. É simplesmente a definição de, tipo, o caraco. É esses sustinhos aí. Pior que eu tenho tomado mais susto no Elden do que em qualquer outro tipo de jogo de terror, sei lá. Que é só os jumpscares que você não tá preparado, sabe? Porque ele realmente não é um jogo de terror, nem nada do tipo. Então, você não tava esperando levar um susto. Curse you bail. Deixa eu chegar bem de mansinho aqui. Hihihi. 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 Oh, o bom desse skill aqui é que ela recupera a vida, mano. Então, dá pra ficar... Nossa, dá pra ficar muito apelão com isso daqui. Dá sangramento ainda, né? Porque o oculto acaba aumentando o tanto de sangramento que a arma dá. Inclusive, dá pra estacar com esse talismã aqui, ó. De ataque suscetivo, restaura PV. Aí, vai sugar mais vida ainda. Caraca, outra fogueira, mano. Como assim? Três fogueiras em sequência, mano. Oh, fragmentos. Nice. Caraca, o quanto passará aí, ué. Meu amigo. Daí que eu peguei a skill do Aegon aqui, ó. Dá pra dar o Gritas. Toma. Toma. Caraca, eu fiquei impressionado com o quanto de dano que tá dando essa espada aqui. Ela escalou muito bem com a arcana. Puts. Aí... Aí... Aí o Sniper. Vou parar ele, né? Nossa, só o fire rate do bagulho. Um pouco aí, mano. No jogo básico, esses bichinhos não atacavam, né? Eles só ficavam brisando. Um que outro que explodia. Mas, no geral, eles não atacavam, né? Era tipo a vibe desse daqui, ó. Na paz. Ah, aqui eu vou ter que usar alguma skill de longe. Ainda bem que eu tô carregando uma aqui. Meu Deus! Finalmente. Os bichos estão todos dormindo É o Cochilas Continui se movendo Hora de pular Cara, eu vou ter que pular aqui Faltou olhar uma parte ali atrás Deixa eu dar uma olhadinha rapidão Depois eu pulo aqui Ai, ai Tinha um caminho aqui pra trás que eu não dei uma olhada muito boa Uh, nice Um feitiço, boa, boa Ainda bem que eu não deixei pra trás Pô, louco, geral fazendo armadilha aqui, que isso, galerinha Caraca Essa flechada aí, mano Tem esse slimezão aqui Será que ele dropa alguma coisa? Sete pedras de forja 8 Que isso? Tá, o que dá pra fazer é colocar a katana Pra ficar peso leve Tentar usar os buffs Pra testar o dano Ver o quanto de dano eu consigo dar, tá ligado? Com todos os buffs e o talismã Caraca Essa descida aqui tá insana, mano Eita, deu uma flicada na câmera Meu Deus, mano É a arena do Midir Cheguei na arena do Midir E não tem ninguém aqui Top Gastei os buffs e tudo Aí sim Ah não, ele tá vindo, ele tá vindo Bora testar, bora testar a mordida Nossa 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 Como diz bem disso? Uuuu Meu Deus Mano, que dano é esse Ele tá pilha E Rif Designer has rendo Euk 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 Tchau, tchau. 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 assim, por aqui, passando por aqui assim, por essas áreas, mas é porque aqui ele tá em cima, né da área azul, aí faz sentido mesmo, e aquela fogueira ali, ela tá na área azul ainda, que tá na parte de baixo já tem um carinha ali pra gente solar ou ser solado, né porque esse pá, ele tá na DLC, os inimigos aqui na DLC, tá tudo bruto esse pá, ele vai querer fazer alguma coisa muito doída, né, deixa eu ver se eu consigo dar o máximo de dano possível, né ele já desapareceu, já memes, memes volta aqui é, ele tá tanque pra cacete, que isso, velho mano, o bicho tem mais vida que o boss gostei, tá que você vai dropar, né uh, livro de receitas cara, depois eu vou ter que ir atrás de todos os livros de receita então, é muito bom quando eu acho eles naturalmente aqui, que área bonita ainda mais com aquela de dragãozão ali é, deixa eu usar essa arma aqui ah, é, ó tá vendo, ali eu tava passando por baixo daqui, ó que vista, que vista várias caveiros é o dano, né raio esquerda então, direita porém, frente mais atrás visões de chefe se pá, deve dar pra ver aquele dragão aqui, né é que dá pra chegar nessa área logo saindo da área do dragão, né pode escrever se eu tivesse feito a área do dragão primeiro provavelmente eu ia ter chegado aqui e só depois indo pra cá, né pra área azul tá, eu quero inimigos fortes pra amassar necessito dar o rodopias 5k de vida, o bicho infelizmente, vocês não estão fortes o suficiente pro meu rodopias não consigo nem dar um rodopiadas eita, essa armadilha aqui tem várias, véi nice, mais um livro de receita que isso, ah, nem ferrando nem ferrando vou mostrar um segredo pra vocês só se liga aqui, né nessa tática gamer chegar aqui, ó cinza de guerra lâmina sagrada aproveitar que eu tô com a bíblia que tem um pouco de fé dar uma deleitada, né esse pássaro não tem como não no game base ele já batia muito imagina aqui não quero nem testar tô de boa nossa, é, esse mesmo deixa eu ver o ataque normal agora fiquei curioso é, quase não tira vida meu Deus do céu ai meu bicho meu bicho meu Deus do céu tira toda a dificuldade da faixa acho que eu vou manter essa linha sagrada aqui quanto de dano que tá dando 1500 e pouco caraca, tá alto o dano, véi ó tipo, não tá nem escalando, mano minha build é de arcano, sabe ela ganha a skill dele mas é, qualquer desses bichos que são de morte assim, desse jeito tipo as caveirinhas e tudo mais esse tudo tá como uma lâmina sagrada neles, deleta simplesmente, né eu resolvi mostrar isso porque, né tem bastante gente que não sabe que facilita a vida, mano caraca, ele se catando não, mano meu amigo eu vou aproveitar vou manter ela aqui essa área tá com bastante desses tipos de bichos, assim ó, arma nova ah, tu me pôr a porta calma aí você não tá vendo nada, mano calma aí ah, eu tenho vida pra cacete você liga dá pra surgir usando a skill, mano muito bom, véi de novo nice caraca, o bagulho é full anime, mano ó, esse daqui tem até proteção então não tem como bater nele simplesmente, né meu Deus, eu vou morrer deixa ele vir pra cá, tá ligado dá uma esperadinha equipar o pote aqui, ó dá pra tacar na cabeça dele 3 spots 3 spots pesado aí cada um deles eles funcionam igual aquelas tervores que tem no jogo base, né cada um deles dropa uma lágrima pra você colocar no elixir que lugar bonito, véi segura ainda com o drip do dragão meteu o catarão aqui, ó sente o peso do puro estilo no perfil do homem dragão é engraçado que teve muita polêmica, né falando que a DLC tá muito mais forte não sei o que e pra mim tá a mesma dificuldade do jogo base, véi a única coisa que muda é o tipo de balanceamento, né você tem que aumentar o nível do seu mundo pegando esses fragmentos que eu peguei matando hipopótamo ali a única diferença é que o pessoal não explora não acha os fragmentos aí só porque tá no nível 300, 700 e pouco acha que vai dar dano sendo que o que digita o dano que você dá aqui na DLC é você pegar isso daqui e upar o nível do teu mundo aí sim você consegue dar dano porque, ó eu tô nível mais baixo do que quase todo mundo porque geral eu tava fazendo essa DLC no nível 200 pra cima eu tô no 150, né pra manter aqui no meta do PVP e mesmo assim eu consigo dar um dano absurdo, né porque primeiro porque eu sei fazer uma build, né e segundo porque eu tô upando o nível do meu mundo é o Benson da Umbra aí, 13 porque eu explorei bastante tô explorando cada lugar que eu passo então no geral a dificuldade aqui tá a mesma do jogo base, mano não tem essa, sabe só que você tem que explorar o mapa tem que explorar o mapa e aproveitar a DLC tá, aqui eu dei uma boa vasculhada só tem mais uma dungeonzinha só que as dungeons eu tô deixando pra fazer fora de vídeo porque eu não acho tão interessante assim pra vídeo eu prefiro o mundo aberto porque é muito mais bonito, né assim é muito mais agradável de assistir aí as dungeons eu jogo no meu tempo off tá, agora eu vou pegar pra ir pra uns lugares que parece ser meio interessante tem algumas coisas no castelo do Mesmer tem outras coisas pra ir pra trás só vamos ver o que vai acontecer vamos ver Vamos lá. 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 Vamos lá.